Neste momento nós já enviámos um caderno de encargos ao Governo. Para nós é fundamental que o Governo venha ao encontro de medidas como as que enunciamos e que garantam a proteção das famílias, sobretudo face à crise habitacional que estamos a viver, mas também ao nível dos rendimentos das famílias e também da transição energética e climática. Estamos em fase de negociação, está tudo em aberto até ao final do mês. O ONU está do lado do Governo, o Governo terá que decidir a quem quer dar a mão, para onde quer enviar a fatura, se vai continuar a enviar a fatura para as famílias e a onerá-las com a carga fiscal, ou se vai utilizar este descendente orçamental, por um lado, para aliviar as famílias e para que sintam uma diferença no seu dia-a-dia, ou se vai continuar a utilizar a fiscalidade para penalizar as famílias, ou para ter uma fiscalidade verde e uma fiscalidade que efetivamente atinja as empresas que mais lucram e que mais poluem, ou também para chamar a banca à responsabilidade. Porque quando nós tivemos que colocar dinheiro na banca, quando os portugueses foram chamados a ajudar a banca, estiveram presentes através dos seus impostos, e agora que estão a passar por uma dificuldade tão difícil como estamos a assistir, de famílias que trabalham e não têm dinheiro para pagar um quarto, é fundamental que haja uma suspensão da penhora da casa demorada de família, para que possa haver uma renegociação. Assim como também as próprias empresas, não está prevista nenhuma medida para que as pequenas e médias empresas possam renegociar os seus empréstimos. E isto é fundamental. Se queremos ter uma economia que seja desenvolvida, então o Governo tem que chamar a banca à mesa das negociações e pôr a banca a ajudar também os portugueses. Portanto, neste momento está tudo em aberto, o sentido de voto na votação final global, e o Governo terá de ir ao encontro destas medidas, porque vivemos tempos muito complexos que exigem respostas diferentes, porque o Governo não pode esperar aplicar sempre a mesma fórmula, com pouca visão de médio e longo prazo para o país, e esperar ter um resultado diferente da estagnação em que Portugal tem estado.